Bom amigos do programa Mestre Pará Notícias na TV, eu estou aqui no conjunto Albatrosa, onde nós vamos agora iniciar mais uma distribuição de brinquedos. Eu estou ao lado do nosso grande amigo Raimundo França, ele que é líder comunitário aqui, uma grande liderança política aqui em Marituba e que está coordenando aqui a nossa distribuição. Ratinho, graças a Deus estamos em Marituba fazendo a distribuição Alegria das Crianças. É verdade, quero agradecer ao Silvinho Santos, ao Mestre Pará na TV, quero agradecer ao Grupo Carlos Santos de Comunicação, quero agradecer a Deus por esse Domingo Alegre das Crianças do Albatrosa carente, a você Silvinho Santos, a doutora Janine, a equipe do seu programa Mestre Pará, os câmeras, a toda essa produção, por essa bênção que é a distribuição de brinquedos que você faz anualmente. 13 anos de vitória, de luta, a gente conhece a sua luta, você é amigo do Pará, parceiro da Amazônia, irmão das crianças e amigo do Brasil. Mestre Pará, parceiro da Amazônia, irmão das crianças e amigo do Brasil. Mestre Pará, parceiro da Amazônia, irmão do Brasil. Mestre Pará, parceiro da Amazônia, irmão das crianças e amigo do Brasil. Ratinho, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, agradecer a você e a todos os moradores do Conjunto Albatrosa, que com certeza hoje é um dia de alegria, um Natal feliz para essas crianças. Eu agradeço a Deus, a Rádio Marajoara, ao programa Mestre Pará, a você, Silvinho Santos, diretor, presidente das organizações Marajoara de comunicação e do programa Mestre Pará TV, a doutora Janine, o Câmara, a toda essa equipe de produção que se preocuparam e que se preocupam anualmente há 13 anos fazendo essa distribuição de brinquedos, ao doutor Michel, a toda a Belém Importante, os colaboradores do programa Mestre Pará. Eu quero agradecer de coração por sua amizade, ao nosso querido doutor Carlos Santos, diretor superintendente, que não tem medido esforço, que há 13 anos faz essa farta distribuição de brinquedos e dizer que tenho certeza que Deus é grande. Haverá sempre, ele está abençoando você, seu Carlos Santos, a toda a família Marajoara de comunicação. Obrigado, Ratinho, obrigado a todos os amigos de Marituba, quero agradecer o carinho de todos, foi uma emoção, uma alegria muito grande poder chegar e ver todas aquelas crianças reunidas. Realmente, são 13 anos que nós fazemos com muito carinho e com muito amor esse trabalho com as crianças. Nós estivemos fazendo também a nossa distribuição de brinquedos, mais um ano para as nossas crianças ribeirinhas, que moram nos rios, que circundam a cidade de Berlém, a Nanideu, a Marituba, e foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Esse ano, nós contamos com a participação, a presença do pastor Fabiano da igreja Bola de Neve Belém, a igreja onde eu me congrego, e foi uma alegria muito grande, uma emoção muito grande. Obrigado, pastor Fabiano, por poder orar, poder participar, presenciar desse momento de solidariedade, desse momento de muita emoção para todos nós. Eu senti a presença de Deus fortemente esse ano na nossa distribuição de brinquedos, foi uma bênção, Deus nos abençoou grandiosamente, e vocês vão poder acompanhar a partir de agora, Roda Matéria. Amigos do programa Mestre Pará Notícias na TV, nós estamos aqui no Yacht Club, onde nós vamos sair nesse exato momento, para iniciar a nossa distribuição de brinquedos para as crianças ribeirinhas da área aqui, do entorno da cidade de Belém. Aqui ao meu lado, meu amigo Júnior Portugal, meu amigo Rafael Portugal, primo do Júnior Portugal, irmão do meu amigo Cláudio. E aqui ao meu lado também, nosso querido pastor Fabiano da igreja Bola de Neve, daqui da cidade de Belém. Pastor Fabiano, esse momento é um momento muito importante, não somente pela entrega dos brinquedos, mas principalmente também pela mensagem que a gente leva até as crianças. Silvinho, quando Jesus nasceu, homens enviados por Deus foram levar presentes para Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele disse, quem fizer isso a um destes pequeninos, estará fazendo isso por mim. E hoje Deus está levantando homens, está enviando esses homens para as crianças, para mostrar para essas crianças o amor de Deus. O quanto elas são amadas, apesar de todas as dificuldades que elas enfrentam na vida. Esse presente simboliza o carinho de Deus, o amor de Deus, eu tenho certeza que essas crianças vão ser tocadas. Um dia, minha esposa quando criança morava numa favela, e ela nunca tinha comido uma fruta na vida, tamanha a miséria dela. E uma pessoa enviada por Deus, um dia visitou aquela favela, e deixou algumas frutas para a família da minha esposa comer quando ela era uma criança, no Rio de Janeiro. E foi a primeira vez que ela comeu uma fruta, ela nunca esqueceu esse dia, e ela sabe que aqueles homens foram enviados por Deus, e isso marcou a vida dela. Eu tenho certeza que essas crianças vão ser marcadas nesse momento especial. Eu tenho certeza que essas crianças vão ser marcadas nesse momento. Tomem paz em paz, Jesus. 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 Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lava, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Feliz seja o seu Natal e ano novo também, boas novas trazemos a todos vocês. Feliz seja o seu Natal e ano novo também, feliz seja o seu Natal e ano novo também. Feliz seja o Natal e ano novo também, como vocês puderam observar, foi uma emoção muito grande esse ano a distribuição de brinquedos. O 13º ano, são 13 anos que eu faço, com a graça de Deus, esse trabalho. E esse ano nós tivemos aí a participação do pastor Fabiano da Igreja Bola de Neve, daqui de Belém, a Igreja Evangélica, aonde eu me congrego. Muito obrigado, pastor Fabiano, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe o seu ministério, que somou muito a sua presença, a sua oração, as suas orações, né, abençoando os brinquedos, abençoando as crianças. Porque muito mais do que levar um brinquedo, é importante a gente levar uma mensagem. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de Deus. Foi maravilhoso, eu me sinto realizado como homem, como pessoa, como pai, como filho. 14 anos que nós vamos completar ano que vem, desse trabalho que nós fazemos aí anualmente com as crianças. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a Belém Portados, na pessoa do meu amigo Michel, né, na pessoa do meu amigo Evaristo, do meu amigo Pato, e a Belém Portados, que proporcionou pra gente aí uma grande distribuição de brinquedos aqui no estado do Pará, né, foram 10 mil crianças, no total, que foram atendidas 10 mil brinquedos, né, e graças a Deus, ano após ano, o número de brinquedos aumenta, ano após ano, o número de crianças atendidas aumentam. Então a gente fica muito feliz, são 10 mil crianças, né, no estado do Pará, atendidas com o trabalho que Deus colocou no meu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e até o próximo ano. Eu, Silvinho Santos, vou deixando aqui pra vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, e que Jesus Cristo possa reinar em todos os lares. E até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Obrigado.